É um momento extremamente diferente em função da pandemia, mas não estamos deixando de proporcionar aos nossos alunos aí que vão fazer a prova do Enem a oportunidade de poder acompanhar aulas com o grupo Eureka, uma parceria com a Uninter e a Assembleia Legislativa já ao longo desses últimos quatro anos, trouxe para dentro do plenário da Casa, em outras épocas, quase 4 mil alunos que tiveram a oportunidade de participar de aulas aqui presenciais. É mais uma contribuição que a Assembleia está dando, a mesa executiva, desde o meu primeiro mandato como presidente, já tínhamos isso como meta de democratizar o poder legislativo e principalmente oferecendo aos nossos alunos esta oportunidade. E mais uma vez aqui estamos hoje, abrindo esta aula inicial e desejando aos nossos alunos que vão acompanhar esse tempo todo antes da prova o sucesso absoluto na prova do Enem que vai acontecer no ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí